Quase dois meses depois da morte de Luan Henrique Alves de Lima, de apenas dois anos, a mãe da criança ainda busca uma resposta sobre o que aconteceu. A gente não tem nenhuma resposta, eu e nem o pai da criança. A gente sempre manda mensagem, a gente liga, eles chegam até a visualizar as mensagens, mas não respondem, não dão nenhuma resposta. Então está sendo muito angustiante, porque aconteceu o que aconteceu e ainda a gente fica sem resposta. Luan foi encontrado morto dentro de um tanque de peixes em uma fazenda de Uruana, no dia 16 de fevereiro desse ano. Segundo a mãe do menino, ele estava na casa da avó e no local também estavam a tia e mais dois homens. No dia em que Luan foi encontrado morto, a mãe conta que recebeu a ligação ainda pela manhã. No mesmo dia que aconteceu, uma hora antes, eu liguei para conversar com ele. Minha mãe falou que ele estava dormindo, eu falei para ela, na hora que ele acordou, a senhora me liga, que eu quero conversar com ele. Uma hora e meia depois, minha mãe ligou, falando, tinha acontecido. Luan chegou a ser socorrido e levado a um hospital, mas não resistiu. A mãe conta que Luan conhecia bem o local e a família não acreditava haver riscos para o menino perto do tanque de peixes. A casa da minha mãe lá, que era a casa dela na fazenda, era toda cercada de tela e tinha uma porteira na área que só ele fazia muita força. Quando ele fazia muita força, a porteira mexia, fazia bastante barulho e ele conseguia abrir um pedacinho dela. Mas sempre que ele fazia isso, a gente escutava, porque por ele ser uma criança bem miudinha, não ter força, dele ficar balançando ela, a gente escutava que ele estava mexendo na porteira. Eu falava com ele que não podia chegar perto. Eu tenho fotos, vídeos dele perto da represa comigo. Eu nunca precisei brigar com meu filho danar, porque ele falava assim, olha, não vai, não pode. Ele, por si, ele não chegava perto. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, que aguarda o laudo da Polícia Técnico-Científica, que pode apontar qual foi a causa da morte da criança. A polícia, por enquanto, não dá entrevista e nem fala sobre o caso. Já a mãe reclama da demora de saber como o filho morreu. Se foi um acidente, né, que tira isso da minha cabeça, do meu coração, e se foi alguém que fez isso, que pague pelo que fez. Porque tirou a vida de um inocente, né, uma criança alegre, feliz, namorosa. Ele me ajudava nos meus momentos mais difíceis. Ele era uma criança, mas sempre foi eu e ele, só eu e ele.